Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Marcos falando E seja bem vindo ao canal Araguaia Games Este vídeo aqui é para explicar sobre a promoção que está rolando aqui no canal Quando completar 200 inscritos eu irei sortear 100 reais E o ganhador, ele poderá escolher se ele quer os 100 reais em dinheiro Ou se ele quer um gift card, beleza? E como que vai funcionar? Na descrição deste vídeo, vocês irão escrever a palavra sorteio Lembrando que é apenas uma mensagem por canal, tá? Não vai lá escrever duas, três vezes que não vai valer Quem escrever no canal, que escrever duas vezes Se ele ganhar e eu verificar que tem duas ou mais vezes que ele escreveu Não irá valer, tá? Beleza? Essa é uma das regras Então você vai lá e comente Se você tem dois ou três canais e é inscrito Você vai em cada um dos canais que você é inscrito E comente a palavra sorteio Tranquilo? Porque aí nós iremos sortear assim que batermos 200 inscritos No próximo sábado nós iremos fazer uma live E a qual estaremos sorteando esse prêmio, tá? Beleza? Bom E essa carreta linda, maravilhosa aqui foi um presente do nosso amigo Zeus Estou aqui aproveitando ela de fundo aqui Carreta exclusivaça aqui do canal Totalmente exclusiva mesmo, tá galera? Um presente do nosso amigo Zeus Muito obrigado Zeus pelo presente E em breve estarei trazendo mais vídeos com ela É isso aí galera, espero que vocês tenham entendido Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau